Zé 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 Zinho Barros É só sucesso! Meu amor entreguei a você Já não resta mais nada a ninguém Eu só vivo para te querer Só a ti eu quero bem Muito embora em troca de tudo Me fizeste só em gratidão E te amar jamais deixarei Nem que a vida toda serei Um gatinho da solidão Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Tentativas em diversas formas Eu já fiz para te esquecer Mas o meu coração não conforma Quanto mais sofre, mais quer sofrer É inútil tentar outra vez Pois jamais eu te esquecerei Nem que eu seja bem menos que um traste Nem que aos teus pés eu viva de arraste Ao sentar-me jamais tentarei Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei Porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi Que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, mas compreendi Eu chorei, mas compreendi Eu chorei, mas compreendi Não seja covarde, fale só a verdade, ninguém é de ninguém Sou o dono de mim, sou mesmo assim, ser assim me faz bem Não sou de jogar, em matéria de amar, eu nunca perdi Mas não venha com essa, de ser a dona de mim, porque já te esqueci Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Zezinho Barros, é só sucesso Não seja covarde, fale só a verdade, ninguém é de ninguém Sou o dono de mim, sou mesmo assim, ser assim me faz bem Não sou de jogar, em matéria de amar, eu nunca perdi Mas não venha com essa, de ser a dona de mim, porque já te esqueci Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar 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 Tô cansado de apanhar Tô cansado de apanhar do seu amor E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei de viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, nem que eu tenha que matar meu sentimento E trocar meu coração Parei, eu tenho que viver a minha vida Caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei, não pense que encontrei outra saída Tô cansado de apanhar o seu amor E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei de viver acorrentado em você Parei, nem que eu tenha que matar meu sentimento E trocar meu coração Parei, nem que eu tenha que matar meu coração Cada verso da canção Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mas vazio por dentro Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Cada verso da canção Que escrevi com emoção Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sempre durmo no relento Sempre durmo no relento Sou menino de rua Olhando pra lua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou carente, sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Música Gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Música Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Carinho E outras coisas mais Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Música Mas deixa eu pegar na sua mão Música Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Música Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Música Carinho Carinho E outras coisas a mais Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha Do meu coração Música Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Música Mas deixa eu pegar na sua mão Música Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Música Mas deixa eu pegar na sua mão Música Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Música Mas deixa eu pegar na sua mão Música Música Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Música Mas deixa eu pegar na sua mão Música Música Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Música Ela marcou comigo E até agora não veio Música Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Música Ela marcou comigo E até agora não veio Música A cerveja esquentou A cerveja esquentou A festa acabou E os casais foram embora Música A orquestra parou Não sei pra onde vou O que faço agora Música O que ela me fez Pela segunda vez Não dá pra perdoar Música Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Música Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Música 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 E até agora não veio A cerveja esquentou, a festa acabou E os casais foram embora A orquestra parou, não sei pra onde vou O que faço agora O que ela me fez pela segunda vez Não dá pra perdoar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio E até agora não veio Tão distante Às vezes reclamo Porque foi tão ingrato o destino Separar-me de quem tanto amo E porque não sou mais um menino E aqui tão distante procuro Realizar sonhos que um dia sonhei Mas os sonhos ficaram no escuro Da noite passada Que já despertei Mas os sonhos ficaram no escuro Da noite passada Que já despertei Minha mãe, heroína e rainha Eu cresci, mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha E os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo E até me arrependo Porque fui crescer Lembro o dia em que saí de casa E o pranto molhou o seu rosto Disse adeus a senhora e a papai Que também teve tanto desgosto E saí tão repleto de sonho Que estão longe da realidade Trouxe tanta esperança comigo Que esqueci minha felicidade Trouxe tanta esperança comigo Que esqueci minha felicidade Minha mãe, heroína e rainha Eu cresci, mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha E os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo E até me arrependo Porque fui crescer Porque fui crescer Minha mãe, heroína e rainha Minha mãe, heroína e rainha Eu cresci, mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha E os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo E até me arrependo porque fui crescer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Tem amor e tem carinho, me deixou na solidão Guardo na minha lembrança, o calor dessa paixão Hoje vive pelas ruas, sem amor e sem razão Com seu coração de pedra, ela vai de mão em mão Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Nos caminhos dessa vida, conheci o bem e o mal Tem maldade no sorriso, falsidade no olhar Eita mulher sem juízo, nunca soube o que é amar Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais, peço por favor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais, peço por favor Não adianta mais me inflorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho O seu ciúmes é uma doença Não tem efeito nem solução Eu te deixo se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Eu te deixo se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Não adianta mais me inflorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Não adianta mais me inflorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Música Música A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Música Que a gente só encontra espinho Nada de carinho Só decepção Só decepção Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás Música E vou começar uma vida de cidadão Música O mundo é um livro aberto Música Para ensinar quem não sabe viver Música Música Ele é um livro aberto Música Ele é um livro aberto Música Ele é um livro aberto Música Quem ensina sem precisar A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho, só decepção Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás E vou começar uma vida De cidadão O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Quem ensina sem precisar ler O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler Zé 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 Zinho Barros É só sucesso Você me acordou de madrugada Que estava apaixonada Querendo fazer amor E foi no ponto alto do desejo Entre abraços e beijos Que a minha vida mudou Pensei Pensei Foi uma transa e nada mais E logo comecei E logo comecei a entender Que quando eu acordei no outro dia Muito mais eu te queria Porque não foi só prazer Porque não foi só prazer E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor fiquei carente Quero te amar pra sempre Você é show de paixão Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Pensei Foi uma transa e nada mais E logo comecei E logo comecei a entender Que quando eu acordei no outro dia Muito mais eu te queria Porque não foi só prazer E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor fiquei carente Quero te amar pra sempre Você é show de paixão Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Estou no sufoco Estou quase louco Eu não existo Só tenho o direito De sonhar Quem sou eu? Um pobre coitado, sonhando acordado Querendo o seu beijo banhar Ai, quem sou eu? Um grão de areia, em frente a sereia Na beira do mar Estou no sufoco, estou quase louco De tanto pensar Por uma pessoa, distante de mim Por quem fui me apaixonar Esqueço de tudo, esqueço meu mundo Só penso em poder te amar Mas pra ela eu não existo Só tenho o direito de sonhar Mas pra ela eu não existo Só tenho o direito de sonhar Ai, quem sou eu? Um pobre coitado, sonhando acordado Querendo o seu beijo banhar Ai, quem sou eu? Um grão de areia, em frente a sereia Na beira do mar Ai, quem sou eu? Um pobre coitado, sonhando acordado Querendo o seu beijo banhar Ai, quem sou eu? Um grão de areia, em frente a sereia Na beira do mar Zezinho Barros, é só sucesso! Um grão de areia, em frente a sereia Na beira do mar Você tem um sorriso lindo, amor Eu quero te amar Você tem um sorriso lindo, amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Seus olhos azul cor do mar Brilham como o lua lá no paraíso Eu quero te amar loucamente Eu quero sentir o seu calor Vem meu amor, vem me amar Contigo eu quero casar Vem meu amor, vem me amar Contigo eu quero casar Você tem um sorriso lindo, amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Você tem um sorriso lindo, amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Seus olhos azul cor do mar Brilham como o lua lá no paraíso Eu quero te abraçar Eu quero te amar loucamente Eu quero sentir o seu calor Vem meu amor, vem me amar Contigo eu quero casar Vem meu amor, vem me amar Contigo eu quero casar Você tem um sorriso lindo, amor Você tem um sorriso lindo, amor Você tem um sorriso lindo, amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Você tem um sorriso lindo, amor Eu quero te amar Você tem um sorriso lindo, amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Zé, Zé, Zézinho Barros É só suucesso Você tem um sorriso lindo, amor Você tem um sorriso lindo, amor Você mora 24 horas no meu pensamento Acordo a todo momento pensando em você Dormindo eu estou sonhando, eu estou te vendo Perco a noção do tempo por esse sentimento Seu nome Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Seu nome Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pego o telefone pra ligar Me vejo Me vejo em todo lugar Isso é ilusão Coisas do coração Fantasia Fantasia Eu vivo a imaginar Eu vivo a imaginar Vivo a sofrer Sonho com você Sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Seu nome Seu nome Pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde, pra onde Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que serve um par de alianças Se você vai e só me resta lembranças Se me amas, me aceite assim Deixe rolar do início até o fim Com nosso amor não tem fronteira infinito Sem casamento, mesmo assim é tão bonito Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor e fé a gente quer ser feliz Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que serve um par de alianças Se você vai e só me resta lembranças Se me amas, me aceita assim Se me amas, me aceite assim Pra que padre, pra que juiz Pra que padre, pra que juiz Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz Com amor e fé a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que padre, pra que juiz Com amor e fé a gente quer ser feliz Com amor e fé a gente quer ser feliz Com amor e fé a gente quer ser feliz Com amor e fé a gente quer ser feliz Liga pra mim, meu bem Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Liga pra mim, meu bem Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Ainda te quero muito E sei que você Não me esqueceu Vamos matar a saudade E a felicidade Ainda não morreu Meu corpo está Pedindo o seu calor Pra esquentar Pra esquentar O ninho De amor Sei que você Está sentindo A mesma solidão Quero matar Esse desejo Do meu coração Quero matar Esse desejo Do meu coração Sererêzinho, papos É só sucesso Liga pra mim, meu bem Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Liga pra mim, meu bem Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Ainda te quero muito E sei que você Não me esqueceu Vamos matar a saudade E a felicidade Ainda não morreu Meu corpo está Pedindo o seu calor Pra esquentar Pra esquentar Vamos viver Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Liga pra mim, meu bem Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Liga pra mim, meu bem Vamos viver Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Liga pra mim, meu bem Vamos viver Eu quero passar Essa noite Com você Eu quero passar Quero tocar No teu céu E beber Do teu mel Pra doçar Minha vida Quero colar No teu corpo Ancora No teu corpo Pro resto Da vida Quero ficar Com você Acordar E te ver Toda linda Na cama Quero ser Mais que um amigo Quero ser Seu marido Meu coração Te chama Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser E não aceito E não aceito Você pedir Pra dar um tempo Que ainda é cedo Quero você Quero você De qualquer jeito Vem, meu amor Se confiar De confiar Não tenha medo Quero ser Quero ser Da vida Quero ser Quero ficar Ainda é cedo, quero você, quero você, de qualquer jeito, vem meu amor, te confiar, não tenha medo, quero você, e não aceito, você pedir, pra dar um tempo, que ainda é cedo. Quero você, quero você, de qualquer jeito, vem meu amor, te confiar, não tenha medo. Não é assim, que a gente faz, quando se desfaz, um grande amor. Não penses que chorar, dá jeito pra arrancar, do peito essa dor. Sofro por alguém, que não é meu, mas que já me pertenceu, e fui feliz ao seu lado. Sofro, mas não choro, por amor, é demais, pra mim é essa dor, te amo, mas sofro calado. Não é assim, que a gente faz, quando se desfaz, um grande amor. Sofro por alguém, que não é meu, mas que já me pertenceu, e fui feliz ao seu lado. Sofro por alguém, que não é meu, mas que já me pertenceu, e fui feliz ao seu lado. Sofro por alguém, que já me pertenceu, e fui feliz ao seu lado. Sofro, mas não choro, por amor, é demais, pra mim é essa dor, te amo, mas sofro calado. Sofro por alguém, que não é meu, mas que já me pertenceu, e fui feliz ao seu lado. Sofro por alguém, que só me pertenceu, e fui feliz ao seu lado. Cada um pode viver com quem quiser Você pode se unir a outro homem Eu também vou arrumar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém o filho não se pode repartir Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Já não temos condições de viver juntos Cada um pode viver com quem quiser Você pode se unir a outro homem Eu também vou arrumar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém o filho não se pode repartir Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com o carro também Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim E com o carro também 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 E com o carro também